Que o amor cresça sempre em graça e força Que o trabalho se os portais do coração Seja visto, seja ouvido, além dos olhos Seja mais, muito mais do que a nação E o amor, além de sempre, desespero o céu Mesmo assim, tudo surge em mim e o amor E o amor, além de sempre, aonde existe o amor Porque o amor, além de sempre, desespero o céu Que o amor, além de sempre, desespero o céu Cada qual o seu amor, o amor de Cristo Para que os pés venham assim, somente um E o amor, além de sempre, desespero o céu Para que os pés venham assim, somente um E o amor, além de sempre, desespero o céu E o amor, além de sempre, desespero o céu E o amor, além de sempre, desespero o céu E o amor, além de sempre, desespero o céu